Yohohoho, yohohoho Yohohoho, yohohoho Finalmente a tripulação a caminho de Wano pra se encontrar com o encrenqueiro dos ouro Capítulo 910, liga que eu vou falar nisso agora Música Fala galera, eu vou de Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo aí o capítulo 910 de One Piece que começou, como eu posso dizer, morno Quem achou que teríamos mais diálogos interessantes de Marco com Nekumamushi Contando um pouquinho da história de Barba Branca Ou mesmo mostrando qual foi o desenrolar daquele final do capítulo 919 O que aconteceu com o Zoro e companhia Tomou um belo de um balde de água fria O capítulo começa com o Luffy e companhia indo para o Wano, navegando em direção ao Wano E eles estão se sentindo ali meio nostálgicos quando olham para o jornal Que apresenta Vivi, Viola, Rebeca e o Apol Até o Apol aparece na parada E a Nami ela tá brava porque não consegue ler o artigo Pois o Sandy cortou todas as partes que mostram as mulheres bonitas E o Chopper cortou a parte onde aparece a Doctorina Cureja Então nesse quadro fica um destaque bem interessante sobre os movimentos de Kaido e Big Mom Que é citado no jornal que infelizmente não sabemos o porquê, o que acontece Porque o Sandy cortou as partes do jornal Mas deve ser algo sobre os movimentos deles Provavelmente dizendo que Big Mom está no mar navegando para algum lugar Quem sabe para o possível encontro com Kaido Aí uma coisa legal que aparece também nesse quadro O Luffy diz que ele quer se encontrar novamente com seus amigos Quando terminarem de viajar pelo mundo Porém ele tenta ligar com o Dendem Mushi E ninguém atende, o que fica um pouco estranho Porque ninguém atendeu Infelizmente só vamos saber o final da revenda E provavelmente quando acabar o ano Não, não esse ano, quando acabar o ano O ano, o arco de o ano Não o ano de 2018 Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Esse capítulo com certeza o que destaca é a arte A arte está muito bonita nesse capítulo O mar parece um quadro semelhante a uma arte do Ukiwe Que é um gênero de xilografura e pintura Que prosperou bastante no Japão Em meados do século XVII ao século XIX Então os quadros onde aparece o mar, as ilhas Lembram bastante esse tipo de pintura Bem legal, gostei bastante da arte Vai ter páginas coloridas esse mangá, esse capítulo Então deve vir provavelmente pintando aí E representando realmente um quadro Que vale até um pôster, hein Bem legal, valeria um pôster aí Eis que eles continuam navegando E o tempo piora Uma grande onda se aproxima E ao qual aparece um polvo enorme Ele sobe no navio E seguido dele vem um cardume De carpas gigantescos Igual ao tamanho do Sunny E eles estão indo em direção ao barco Em direção a eles Sandy fica chocado Que os peixes de água doce Tenham aparecido no mar Na água salgada De repente o mar muda Quando muda A água fica transparente E eles percebem que entraram em um rio enorme E depois de um tempo Ele se vê em uma grande cachoeira Como a água deve vir de algum lugar De cima da cachoeira Não me pressente que acima dessa cachoeira Está o ano Então eles devem tentar subir Chegando no topo da cachoeira Há um redemoinho E eles são arrastados para dentro A cena muda Qual mostra Sunny e Luffy Chegando a uma praia aleatória Parece que ele se separou Do resto da tripulação É o Luffy Lufando como sempre Ele sozinho É sinal de confusão E ao acordar nessa praia Um enorme babuíno Que carrega uma katana Vem perseguindo um javali Depois de ver esses animais Carregando uma katana Luffy está certo De que ele está em um ano Reparando bem nesse quadro O babuíno Tem uma cicatriz No olho esquerdo Então possivelmente É o Zoro Acho que é o Zoro Que olhou para a lua cheia Ou quem sabe Comeu uma Zoan Não, não é não Estou brincando galera Esse babuíno Deve ser a mãe do Luffy Pelo menos no intelecto Ali estão parecidos De repente é um parente próximo Mas analisando mesmo Se pararmos para pensar Babuínos com katana Nos faz lembrar de quem De Mihawk Exatamente Será que o Redemoinho Jogou o Luffy Na ilha do Mihawk E não em One Não sabemos a localização Exata da ilha Então pode ser plausível Fica aí para você Essa dúvida Para você matutar Deixa nos comentários O que você acha Ou esse babuíno Pode ser também Um usuário de uma smile Quem sabe seja Da tripulação De Kaido E Luffy já vai começar Chutando balde Arrumando uma bela De uma confusão Interessante que mesmo Sendo um capítulo morno Oda está sempre tecendo A história de uma forma Imprevisível Como sempre Notem que a Reverie Não irá se desenvolver agora Mas isso não implica Que não vamos acompanhar Os acontecimentos Oda está tentando Nos dizer que agora É a hora Do país de um ano Uma das sagas chaves Para nos encaminhar Para a fase final De One Piece Uma coisa que eu queria Muito É que os diálogos Sobre a nova recompensa Do bando Aparecessem de novo Mas acho que não vai Mostrar agora Só depois que todos Estiverem reunidos Novamente Navegando juntos Mesmo não tendo Tantos acontecimentos Bombásticos Ficamos curiosos Para saber o que Vai acontecer Onde foi parar O resto da tripulação Que não está no barco O que vai acontecer Com o Luffy E esse babuíno Carregando uma katana E o Zoro Meus amigos O que vai acontecer Com o Zoro Fica aí a grande dúvida Os fãs de Zoro Estão frenéticos Queremos o Zoro O Zoro está usando 3% O Zoro está usando 2% O Zoro é mais forte Que o Sandy Calma Calma O Sandy ainda não usou O traje dele E você conseguiu Formular alguma Teoria legal Alguma teoria interessante Se conseguiu Deixa nos comentários Me manda no e-mail Eu estou fazendo uma Bem interessante Levantando uns pontos Levantando uns pontos chaves Para tentarmos criar Uma teoria coletiva Eu vou jogar o vídeo E vou pedir a ajuda De vocês Para a gente tentar Desvendar os mistérios Provavelmente semana que vem Eu solto esse vídeo E aí a gente vai se falando E vocês vão dando toques Vamos acrescentando Vamos ver se conseguimos Acertar alguma coisa Com essa teoria Que eu vou trazer Então fica ligado Não perca os próximos vídeos Outra coisa também Eu vou tentar arranjar um espaço Um pouquinho de tempo Para tentar acompanhar O anime também Tem gente que não leu o mangá Só está acompanhando Pelo anime Então vou tentar fazer Alguns resumos Dos episódios novos Vou tentar achar um espaço Para encaixar Porque eu não quero Que o canal fique só falando De One Piece O canal não é De One Piece Tá galera Se você chegou aqui Achando que é só isso Não é O canal fala sobre O underground O sub-mundo Dos mangás E dos animes E One Piece É minha obra favorita No momento por isso Que eu estou falando Então quero ver Se eu encaixo ali Para conseguir falar Do anime também Para agradar Todo mundo Gregos e Troianos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Manda aquele like Compartilha com os amigos Chamem para o canal Deem uma olhada Nos outros vídeos Saiam da zona de conforto Não fiquem só E One Piece Tem várias obras Muito interessantes Para você conhecer Então confere a playlist Tem mangás De A a Z Animes de A a Z Todos novos Todos desconhecidos Para você se aventurar Nesse novo mundo E é isso Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau